Os aeroportos brasileiros vão ter meta de qualidade no atendimento aos passageiros. É o que prevê um acordo firmado entre Infraero, Concessionárias e a Secretaria de Aviação Civil. Hoje, a média de satisfação geral do usuário com os aeroportos é de 3,75, numa escala que vai de 1 a 5. A ideia é que esse indicador esteja acima de 4. Na avaliação dos aeroportos, os itens que mais influenciam a satisfação geral do usuário são a limpeza do terminal, o nível de barulho, a temperatura, o conforto no embarque, a disponibilidade de lugar para sentar e a limpeza dos banheiros. Os passageiros que utilizam os aeroportos brasileiros avaliam o atendimento com uma nota média de 3,75, numa escala de 1 a 5. As empresas que administram 15 grandes terminais no Brasil se comprometeram com o governo federal a melhorar o atendimento e a elevar a nota dada pelos passageiros para acima de 4. Não existe previsão de sanções para o descumprimento desta meta, mas a Secretaria de Aviação Civil estuda utilizar os indicadores de satisfação para criar um sistema de avaliação que permita aos passageiros cobrar melhorias nos aeroportos. Primeiro para os passageiros saberem quais são os melhores aeroportos, qual é o melhor aeroporto que tem menos tempo de imigração, de processo de imigração, menos tempo de aduana, deixar isso transparente ao passageiro e para que ele possa também ter contato com o responsável do aeroporto, quem é o coordenador da autoridade aeroportuária, como questionar sobre as decisões que ele tomou, a gente quer deixar isso o mais transparente possível. E por outro lado, para os acadêmicos, para que eles possam gerar através desse grupo, essa quantidade de dados que nós temos, pesquisas para que possa melhorar de alguma forma a prestação de serviço público dentro do aeroporto. Os resultados começam a ser avaliados na próxima pesquisa da Secretaria de Aviação Civil, que vai ser realizada no próximo trimestre. Daqui a três meses nós vamos observar de novo se a meta que nós propusemos, junto com esse estudo que nós fornecemos a cada operador, cada ação que eles tomaram de gestão, se essa meta foi atingida ou não. E a gente espera que a sociedade possa cobrar nisso, desses operadores, dos concessionários, da própria infra-aero, possa cobrar que o aeroporto melhore a qualidade e o controle dessa percepção nós vamos ter através da pesquisa, se conseguimos chegar até a nota 4 ou não. Entre os administradores que se comprometeram com as melhorias estão os dos aeroportos de Cumbica e Congonhas, em São Paulo, Brasília, Confins, em Minas Gerais, e Galeão e Santos do Bom, no Rio de Janeiro.